...assistas às 10 e 15 da noite, muito obrigada. Aqui sou eu! Seu tempo de efeito na vida é lutar pra vencer, com você de casa, com a senhora de casa, com o senhor, que ela não vai ter. O avião do ar é o pai daquele. E vamos começar com essa matéria que é impressionante. Essa matéria que chocou o branco. E hoje em tu canal aberto, uma história impressionante. Para, 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 para. Fui o primeiro contratado da RedeTV, quando o Amilcar, o Marcelo e o Heraldo me procuraram, pra fazer um programa de humor, e seria o Te Vim na TV, que foi o Te Vim na TV e acabou mudando o nome pra Eu Vim na TV. E graças a Deus o Eu Vim na TV, como todo mundo sabe, ele hoje alcança o primeiro lugar no IBOF. Então isso é um esforço, você sabe, de toda a equipe do meu programa. A minha produção é muito competente. Nós estamos lá trabalhando 24 horas, né? Se tivesse 25, seria o 25. E é prazeroso trabalhar na RedeTV. Boa tarde, vamos entrando, ficando à vontade. Você sabe que aqui a casa é sempre sua, o programa quentíssimo nesta quinta-feira. Vamos aqui, Andrão? Eu já estou gravando. Não pode? E aí, eu vou gravar. Ai, eu vou gravar o treino de Padre Junior. Olha que chique, no joelhão dele. Ai, que saudade. Ai, saudade de você. Como é que é, Brava, você trabalha aqui na RedeTV, Eleonora? É o que eu sempre digo, né? E falei hoje aqui. Eu sempre abro o programa dizendo, boa tarde, entra, fica à vontade, sabe que a casa é sempre sua. E é em casa que eu me sinto. E naturalmente foi um período aí, os primeiros seis meses de adaptação, a emissora, a mim, eu, a emissora. E agora a gente conseguiu, naturalmente, com equilíbrio, procurando o caminho do programa, encontrar o caminho certo, correto, que está nos fazendo muito felizes. A gente pode esperar mudanças, em dois, em três, na casa sua, como é que é? É um programa que vai estar sempre em mudança, até porque é um programa diário, muito longo, são três horas e meia, ao vivo, todos os dias, a vida, a realidade, os fatos, o mundo artístico, faz com que ele seja um programa novo. Um conceito totalmente revolucionário, para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu durante o dia. Mais agilidade, mais informação e tecnologia de última geração a serviço da notícia. Para nós que trabalhamos, por trás, grandes, é muito difícil a gente falar para vocês, porque nós não temos a familiaridade, retórica, que os nossos artistas todos têm. Mas, em meu nome, em nome do amigo, em meu sócio, em nome aí dos filhares e dos funcionários da BGTV, eu quero dizer que eu estar aqui hoje, em dezembro, é um dos mais maravilhosos presentes de Natal da minha vida, e é um dos mais maravilhosos presentes de Natal da BGTV. Então, muito obrigado a todos, Alex, muito obrigado, André do Sul, que Deus abençoe vocês, e vocês têm de dar uma grande 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 A irreverente Monique Evoza, que belíssima. Monique, como você acha que os gaúchos vão receber você e o Noite Afora? Eu acho que bem, né? Porque dizem que o gaúcho gosta do babado, né? Mas também dizem que tem muito gaúcho gay. Eu não sei exatamente, entendeu? Como é que é o babado. Mas se forem homens, vão adorar e se forem gays também. Agora, a mulherada vai se amarrar, entendeu? E eu acho que eles já assistiam, sabe? Mas assim, os que têm dinheirinho para pagar aquele negócio a cabo, né? Mas agora a TV aberta vai ser uma baixaria, vai ser tudo de bom. Estamos aqui com o senhor Otávio, que é o presidente da TV Pampa. Como é que se deu a sua escolha, senhor Otávio, pela rede de TV? Nós escolhemos a rede de TV pelo número de programas de grande audiência que possui, pela sua trajetória de crescimento. E pelo desejo ardente que sentimos por parte da rede de TV em atingir o mercado gaúcho. A rede de TV, com a afiliação da TV Pampa, agrega 6 milhões de telespectadores em sua área de cobertura. Nós entendemos, importante, para esses 6 milhões de telespectadores do Rio Grande do Sul, uma programação de qualidade, competitiva e com grandes índices de audiência, como é o caso da programação da rede de TV. Estamos aqui com o senhor Paulo Sérgio, que é o vice-presidente da TV Pampa. Como é que está a expectativa para entrar agora para a família Rede TV? Bom, em primeiro lugar, eu já vesti a camisa e vesti o bóton. Se tu der um espacinho aqui, eu mostro. Olha aqui, ó. Já estou literalmente fardado de rede de TV. E depois que a gente conhece a rede de TV, como eu conheci lá em Alphaville, ela encanta. Encanta pelas personalidades, pela estrutura tecnológica, pela gestão. Quer dizer, ela é toda encantamento. E uma empresa como esta só pode ser bem-vinda à Rede Pampa e ao Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós agora teremos a oportunidade de ter em canal aberto a rede de TV aqui e a sua maravilhosa programação. Olha aí, desculpa, eu cortei. Olha as imagens de São Paulo. Os carros já praticamente debaixo d'água. Os carros já praticamente debaixo d'água.